Olha, temos aqui pessoas já fazerem, um faz no dia antes da minha felicidade, bom, e o outro faz aniversário no dia a seguir. Eu morava em Maceió na época, sério, Nico? Estão lá à espera. You're from, I'm from Portugal. I'm from Portugal. And you, where are you from? Fazem agosto, eu não, eu não faço em agosto. O que eu faço em agosto é a minha falsinha da mãe, a falsinha da mãe que fazia. Eu faço em janeiro, faço no inverno, na altura do filho. Procuro a mulher, tá? Estás à procura de uma mulher? Pensei que era isso, não, não, eu faço no dia 24 de janeiro. Eu sou o dedo pelo meu, pelo meu, pelo meu, pelo meu, pelo meu, pelo meu, pelo meu amor, pelo meu, pelo meu amor, pelo meu amor. Menino, eu sou de Portugal, bendiciones, me gusta muito o peru, pelo que não conozco o peru. Me gostaria muito o conocer o peru. In Donígia, welcome, in Donígia, how are you? Faz o que? Faz dia 6 de janeiro, a minha outra arma faz no dia 6 de janeiro. É Capricórnio. A minha família é da Costa da Caparica, também conhece a Costa da Caparica, já estive na Charneca da Caparica. A Feira da Charneca, estava lá a maldiar tudo, para ver as oportunidades da Feira da Charneca. É claro. O tioquinho faz, quem é o tioquinho? Ele é josa, solitário, e nojosa. Tudo bem, nojosa? Bem-vindo. Eu sou uma pessoa. Eu também sou uma pessoa. Nós somos todos pessoas. Somos todos umas pessoinhas que aqui atrás. Olá, Daniel, bem-vindo. De onde vocês estão, ok? Eu sou de Coimbra. Somos todos, sempre dado ao Pikachu. Onde és, querida, sou de Coimbra e tu, Daniela, onde é que tu és? Isto dá para que uma confusão a esta hora. A genoura, obrigada pelo bom jogo. O genourzinho é que me dá presentinhos, olha. É o meu genourzinho. Ele diz que és muito hermosa. Muito obrigada. O tioquinho faz. Quem é que? Quem é que? Ai, foi o Lenny que afissou. O tioquinho faz, não sei quem é. Lenny, did you pin the comment by mistake? Por lei dos ciganos. Quem é o Lenny dos Dias? I like you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. O tio, o tioinho. O tioinho. O Daniel é de Chaves. É de Chaves. Sá da mislanta. Welcome. Ai, vocês. Dá um bocado da carola. Por acaso, tem que ir? Tem que ir a gosto. Arthur. Welcome, Arthur. How are you doing? I'm doing the play. Boba, Boba. Boba, Boba. Boa noite, Daniela. Boa noite. Já te vais embora, Boba. Toma, desmesto. Olha o Gui. Há tanto tempo que já não vi o Gui. Já foste de férias. Eu não, nem tenho que finesse. Esse puto é férias. Eu vou no princípio de agosto, mas vou ficar um bocado para continuar. Eu sei que tenho que ir à praia para fazer uns vídeos de biquini. Estou conseguindo dormir uma dúvida. 17 biquinis no Brasil. Vocês não têm noção. 17. Que eu me vi um. O Gui. Você está melhor aqui. 17 biquinhos brasileiros. Então, Oscar. Destes 17, 5 ficaram bem. Pronto. Não é mal. Os outros ficaram grandes. Os outros ficaram pequenos. Eu não vou fazer vídeos a mostrar muito material. Não pode ser. Mas pronto. Os outros ficaram em condições que eram bonitinhos. Pronto. Costuma-se dizer. A cama, maldado. Não se olhou o dentinho. E é verdade. Tens de tirar fotos com ele. Não há fotos. Agora é vídeos. Agora é vídeos. Aqui pode TikTok. Maria do céu. Obrigada pelo fogo. Maria do céu. Tudo bem, Maria do céu. Bem-vinda. E quando acordares ou emagreceres? Olha, isso é complicado porque eu há muitos anos que eu emagorei e emagreço. O que é que sempre me enagrecem? Mas eu sou de fãs. Há vezes escutei muito apetite. Outras vezes parece que ando cível. Mas nós agora ando numa fase que ando com muito pouco apetite. Não sei porquê. Acordo-se. Os vídeos que estão ali na parte do atuado. Eu estou aqui na sala. Por cima é a sala. E eles dormem lá do outro lado. Não me falo de biquinis, não. Eu já tinha tantos biquinis. Mas biquinis. Especialmente vimos no Brasil assim. E viados por um segredo do meu. E não me prometo divertido. Vamos chegar à espera. Olha, são uns coxinhas, porque o granada sempre também está sem fome. Oh, diacho. Espera lá que eu tenho que transir este árabe por aqui. Como você está? Salam Aleikum. I'm okay. I'm fine. Thank you. Olha, agora tenho que ir com os chineses também conseguir. Os caracteres chineses. Isto é árabe. Já chamem-lhe de um bote e do meu lar. Eu não. Para comer doceiro pronto. Pois, é que é bom. Mas eu não. Eu, à altura, acho que eu sou perto do apetite. É verdade. Mas é assim. Se eu estiver na praia. João, não. João, obrigada pelo Camino de Fez. Obrigada. Gente, se eu tiver. Com este galo, uma gaja perde a fome. Isso é verdade. Também perde um bocado a fome. Gente, mas se eu estiver na praia. E tiver um restaurante pela avenida da praia. Com o que faça as umas chinesas assadas. Com uma batata cozida. E uma salada com tomate. É muito maduro. E uma cebola. Um pimento. Tudo maldiado. Com papinhos e tudo. Gente, meu Deus do céu. Eu não consigo. Eu ganho um ovo apetite. Eu não tenho. Ai, que maravilha. Essa minha assada. Eu adoro. E mariscada também é bom. Ai, não. Ai, marisqueira. É bom, marisqueira. Ai, não, mas não é um cabalês de tigres. Eu quero agradecer ao John. Que deu aí. É John, não é? Onde é que está o John? Oi. Perem lá, que isto está a ficar sem bateria. Oh, meu Deus. O carro do outro está lá do outro lado. 5% de bateria. Tá, tá. O que é que se passa aqui? Calma, é lá. Olha. Eu enviei aqui um carregue aqui num botão sem querer. Carreguei aqui num botão sem querer. Já te vi. És menina. Eu sou menina. Eu tenho 1,55m, gente. Francasinha. Eu nunca disse que era alta, gente. Eu queria ouvir que era grande. Eu tenho 1,55m sem saltos. Quanto que estou com saltos? Não é? Olá, Jorge. Tudo bem, Jorge? Aproveita-se mais daquilo que eu falo de leis hoje. Primeiro que eu vou comer, que eu vou comer a minha tela de vela. Porque a minha tela de vela está toda atrasada. Eu não gosto de deixar as velas atrasadas. Curiosa para saber o que é que acontece. E és do meu também. Também tens 1,55m. Não me digas. É a cacau, é? Ainda não. Exatamente. É essa que eu ando a ver. Já sabia? Como é que sabias? Uma incidência. Tenho de ver os detrás. Pois, alguém. Não me entra, não me sai. E sim, eu vou rar de mim. Obrigada aqui. Então, por que como é que tu estás? Minas! Minas! Obrigada por me ajudar. Obrigada muito. Como você está? Estás aqui ainda? Por que? Estás aqui ainda? Estás comente? Como você está? Minas! A internet está ruim. Bom. Quanto fez ao além de Deus? Não sei, Jorginho. Não sei. Minas, thank you for the robes on the chat. Thank you so much. Gui with the head, hearts. Nico, as mostras é no coleção. Obrigada, Gui. Very good. You are okay. I'm better. I'm better now. Did you speak with her or not? Then you can send me a message. I'm better now. Oh, hi-ha! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. You look good. Thank you. I'm a bit tired now, but thank you so much, minas. Maria do céu, boa noite, Maria do céu. Obrigada, obrigada pela presença. Onde é que é Maria do céu? Já agora. Olá, Paulo. Boa noite. Bem-vindos. Bom dia, Paulo. Sejam todos bem-vindos. Obrigada a todos pelas portuguesas. Giuseppe. E aí, tu quem tu estás a fazer esta hora anemodada? Ah, pois aí no Brasil é mais... Que horas são do Brasil, gente? Coimbra é do céu do Porto. É do Porto. Eu sou de Coimbra, Maria do céu. Olá, Alexandre. Bem-vindo. Tudo bem, Alexandre? Olá, Johnny. Olá, meu amor. Olá, Johnny. Como estás, Marinho? 23 e 45. E desce. O Reggio, what time is in there? In the America? Ah, Nando. Ah, boa noite, Nando. Bem-vindo. Tudo bem, Nando? Paulo, mocha, morno muito. Está tudo bem contigo. E contigo também vai se andando. Então, tem que ser um dia atrás do outro, etc. Mas vai se andando. Não, está tudo bem. Desde que a pessoa tenha a localação, tudo é o que importa. Cheguei em casa. Chegaste por são e salvo. Agora vais beber um saco é para ganhar de um ano. Está tudo bem, obrigada. Ok, Nandinho. Estás-te ao Nando. Diz-me aí de onde é que tu és. Nando, Diogo. É Diogo, é? Deve-se, 9 e 46. Lenny? Uh, 9 e 14, oh... Não, so, 9 e 47, gente. 9 p.m. almost 10 pm for Lenny Lenny the king of the USA Minas is saying hi to Lenny Minas is the moderator of the Palestinian Sotvila Novotegaya living life to the full saludos desde San Francisco California saludos cariño como estás? bienvenido me gusta mucho tenerte acá voces sem querer o tuas que encontrar a ser picacho duque hola Roberto roberts how are you roberto? texas he's from texas ainda não fui descansada não vou já de seguida era um jovem last night I was live with a Lil and Del Diago where it was me last night I was making life I think last night I was live I didn't see probably I was making life and then I went to sleep thank you for the heart thank you for the heart thank you Nando obrigada Nando obrigada people tiktok I share with you oh oh I didn't see I didn't see I have to see then I'm sorry I didn't see but I'm gonna see I'll turn Mara Azul Milo do Arte Veloso obrigado a todos obrigado a todos pelas curtidas boa live e boa quarta-feira obrigado a Carlos eu também vou desligar já está tarde aqui em Portugal é 3h49pm é muito tempo em Portugal então é hora de eu ir para a cama é tempo de ir para a cama gente já não sou hora ainda está recordado pessoal não sei se tem mais alguma questão que eu quero colocar obrigado a todos não esquece de subscrever follow me twitter facebook instagram have a nice week see you see the playlist have a nice day beijos obrigada pelo coração pelos presentes até